Depois de dias de muito trabalho, a árvore de Natal aqui da Praça João Tito Alves está sendo concluída hoje. Uma equipe da Secretaria de Cultura do nosso município está por aqui finalizando os trabalhos dessa árvore que está muito bonita e é feita toda de material reciclado. A nossa equipe de reportagem do Conectados na TV conversa com o secretário de Cultura, Heraldo Lopes, e fala desse trabalho que a secretaria está desenvolvendo. O resultado de trabalho de muitos e muitos dias, de muito esforço de toda a equipe, de todas as pessoas que compõem a cultura, cada lata que tem aqui foram cerca de 1.800 latas, como estas latinhas aqui. São da década de 1980, aí a gente pode ver que os jornais, os embrulhos que faziam parte dela, que fizeram com que elas permanecessem do jeito que estão, provam essa parte histórica de Alenquer, porque as latas conservavam juta, as sementes de juta que também fizeram parte da história de Alenquer, Alenquer já foi o maior produtor estadual e mundial de juta, então a gente resolveu também colocar um pouquinho da história de Alenquer. Eu sei que no começo muita gente deve ter estranhado, mas as expectativas, os artistas, eles enxergam e vão muito além, então esse é o resultado de muito, muito, muito esforço. Então ontem nós fizemos um teste, a árvore ainda não estava totalmente concluída, faltava uma parte da iluminação, pouca coisa de fato, mas ontem fizemos um teste e hoje ela já estará à disposição para que as pessoas venham olhar, então a gente pede, a gente pede com muito carinho que as pessoas zelem, não só por essa árvore, mas por toda a ornamentação que a gente vem se dedicando a fazer, as coisas não são tão simples como às vezes possam aparentar, e por conta da falta de simplicidade, às vezes também as dificuldades fazem com que a gente crie coisas bonitas, né, a partir de algo que aparentemente é feio, como latas, latas antigas, latas velhas, a gente ouviu de muita gente, inclusive alguns carruições dizendo que onde já se viu em Alenquer fazer, só em Alenquer mesmo para fazer árvore de Natal com lata velha, mas aí é uma resposta de certa forma, todo o nosso trabalho, não só o trabalho agora do Natal, é uma prestação de contas à população, então a gente tem uma força de vontade muito, muito, muito grande de trabalhar, toda a equipe tem uma determinação muito, muito grande de trabalhar, então isso aqui é resultado de muito, muito trabalho, por exemplo, cada módulo que foi feito separadamente no galpão, onde hoje é o terminal hidroviário, foi feito separadinho, e a gente precisava de um carro-mulque, não consegue carro-mulque, então vamos levantar no braço, então, para quem acompanhou as lives no Facebook, a gente levantou cada etapa dessa no braço, inclusive a estrela, porque nós necessitávamos o tempo por dia, a gente precisava realmente mostrar e dar resposta à população, as pessoas que queriam, para tornar realmente, de certa forma, fazer com que o espírito natalino prevaleça, então é o espírito natalino que a gente pede para que as pessoas tomem cuidado, zelem pela árvore da toca, também quero agradecer o pessoal da toca lá, que está sendo parceiro, está cuidando, está zelando daquele espaço, o pessoal das proximidades do Cruzeiro, os vizinhos lá do Cruzeiro, do Mirante do Cruzeiro, tem na praça da Matriz de Santo Antônio, ainda existem mais três árvores que estão sendo montadas, que vão ser montadas pela comunidade, a comunidade de São Sebastião, de São Benedito e a do Perto Socorro, então a gente está esperando realmente que a comunidade vá lá, faça as árvores, a estrutura de metal já foi toda preparada, assim que eles montarem a comunidade montar, porque a gente precisa da participação da comunidade também, para que possa nos ajudar nesse momento, que não é um momento muito fácil. Essa árvore aqui, ela surgiu, foi a última ideia, nós fomos no depósito da Cibrazen, onde funciona a Secretaria de Agricultura, aí lá nós vimos as latas, primeiramente a gente ia ver a quantidade de pneus, vamos ver o que a gente pode usar de pneu, já que teve uma crítica muito grande em relação à ornamentação do RAID, a gente ia pensar o que a gente podia fazer de pneu, a gente não tem muito material, então tem que ser algo reciclado, aí o seu Manuel Panela, o Lucivaldo foram comigo, a gente abraçou essa ideia, vamos pensar o que a gente pode fazer com essas latas, então elas surgiram daquela brincadeira que muita gente faz de empilhar copinhos descartáveis, a gente geralmente empilha em montos de castelas, então a gente pensou mais ou menos nisso, a gente tentou empilhar alguns copinhos descartáveis, alguma coisa do tipo, e aí pensou, poxa, essa ideia é legal, então o que sairia de repente de se empilhar, de se empilhar essas latas e soldar cada lata dessa? Então essa lata a gente pensou em colocá-la num outro espaço, então surgiu mais ou menos dessa ideia de tentar aproveitar principalmente o brilho, porque embora sendo latas muito antigas, latas com décadas, com mais de três décadas de existência, elas foram feitas numa época em que os materiais eram de muito boa qualidade, de muito boa qualidade, então eles aguentam, toda estrutura metálica é feita, mas a cada etapa, a cada módulo, tem uma certa quantidade de latas também preenchidas com muito peso lá dentro, para que pudessem suportar, então essa árvore pode ser escalada por qualquer pessoa, lógico que a gente pede para que as pessoas não escalem, mas ela pode ser escalada com facilidade, porque elas são acrescentadas com pesos, por isso que você olha e aparentemente não tem quase cerca de 1.800 latas, mas tem 1.800 latas mais ou menos nessa nossa árvore. Obrigado. 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 Obrigado.